Música Falou galera do Ego Bom, estou aqui para mostrar para vocês o meu closet E mostrar o que eu perdi, né? Com a minha cirurgia, né? Nossa, me deu um prejuízo Perdi mais de 50 calças Mais de 80 saios Adoro, meu shortinho Nossa, nem se fala Perdi mais de 100 Porque short não faltava nesse curso Está até meio que vazio aqui, ó Tem que repor tudo no lugar de novo, né? Mas, estou satisfeita Com o meu bumbum, entendeu? Ficou empinadinho do jeito que eu queria Isso é o que importa, entendeu? Eu estou feliz com a minha cirurgia Música Então, eu espero que vocês gostem da matéria aí Um grande beijo para toda a galera do Ego aí Que está sempre fechadinho com a varisca, valeu? Beijo, tamo junto Tchau, tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti